E bandidos roubaram nove cachorrinhos de uma loja de animais na Grande São Paulo. O prejuízo foi de 25 mil reais. Um dos filhotes já tinha sido vendido e estava reservado para uma criança de 7 anos de idade. Veja. O dono do canil é levado para os fundos do imóvel. É quando um terceiro sai do carro, o motorista. Ele abaixa uma das portas da loja. Sempre encapuzado, é ele quem faz a limpa no local. O rapaz é rápido, vai direto no cachorro mais valioso. Em seguida, ele carrega um a um. O suspeito, que já havia visitado o lugar, leva um dos animais para o canto e esfrega o pelo. Parece avaliar se há chip no cãozinho. Eles levam também alguns aparelhos eletrônicos que estavam à venda. E antes de sair, o responsável por vigiar a vítima ainda leva mais um cãozinho. Os criminosos roubaram nove animais. Entre as raças levadas estavam bulldogs franceses, liasazapsos e chitsos. Não sabem na mão de quem foi parar. Eles não sabem nato de nascimento, não sabem ciclo de vacinação.